A missão que eu estou a pensar Que deve ser Ok, enough O que é a minha quest? Ah, certo! Saludação, Sr. James Parece que meus irmãos inteligentes estão tomando a casa de divertido no carnival Bem feito. Toda essa educação e agora você está em uma casa de divertido? Genio! Você simples e nobre foot soldier O time de futebol vai estar lá esta tarde Você poderia realmente causar algumas problemas Ok, explique-me no caminho Não há muito a explicar Apenas acessar as ruas de controle Apenas as ruas de maintenance Então faça a sua coisa Ok, aperta a verguilha se achou depois Mua, Waco Ok, portanto O gajo disse que eles esta tarde vão estar lá Até é bastante giro Ele usar a expressão tarde sendo que Portanto já é de noite Mas tudo bem, quer dizer, onde é que eu vou levar a mal O jogo não fazer sentido algum Às vezes não vou Não é óbvio Agora, como é que eu saio da escola? Já nem me lembro Sei que é pelo portão Agora, onde é que é o portão mesmo? Já não me lembro, infelizmente Ah, mas é por aqui Ok, eu posso sair por aqui Felizmente temos aqui outra saída Agora, a aula que eu gostava mesmo de fazer era da oficina Porque aparentemente as aulas da oficina dão-me bicicletas E ter uma bicicleta de momento era mesmo muito bom Ora bem, como é que eu vou para a coisa outra vez? Acho que é por ali Ah, é pelo túnel Eu ainda me lembro que há uns vídeos atrás Eu não sabia como é que ia para a feira A grande noob que eu era Não era malta Ya, batam aí mais 5 Ping Eu não adesia agora largar o comando Para fazer o barulho de coisas Mas Fosga-se carros Vocês têm que ter cuidado Não os condutores Os condutores é tudo na boa Mas os carros em si Deviam ter um bocadinho de mais cuidado Não é carro Quer dizer, vamos ter em atenção cá Pessoal aqui andar de skate Que pode muito bem ser atropelado e falecer Ou até quem sabe morrer Não é? Quer dizer, oh Lá estava aquilo Por acaso aquilo parou O outro já não foi bem assim E quase que me matava Mas pronto, tudo bem Não é problema Eu nunca ia ao chão sequer O que é ótimo Ok, chegámos aqui Felizmente Ah, tenho que pagar Pois é Ah, um dólar Que roubalheiro Um dólar Graças papa Para fazer uma missão Não tenho que gastar dinheiro Ok Portanto, os valentões Que é o que o jogo É como o jogo lhes trata Não é? Mas eu vou dizer Não, eles chamam-lhes fortões Não é? Mas eu vou chamar os desportistas Portanto, os desportistas Vão estar cá esta tarde Apesar de já ser Portanto, noite Não é? Encontre-se com os nerds Ok, ok Isto é um bocado nojento Estamos a entrar Uou Este efeito é muito giro Hum Tenho que baixar-me aqui Aparentemente Hum Este efeito Para ser honesto até é giro Porque Estamos dentro da boca De um palhaço Ou caralças e é giro Claro que este efeito aqui Neste preciso instante Estamos a dar coça aos gajos Já não é assim tão giro É só apenas divertido Lá vai o gajos Pronto, ah está down Ah Larga o meu amigo fatty É engraçado porque o nome dele Traduz para gorducho Basicamente Oh man Oh gorducho É assim Sim senhor que estás a dar-lhes uma coça Mas vê lá numa série Você está aqui Timmy Os gajos estão passando Você tem que sair daqui Você tem que sair daqui Aparentemente Pupupu Pupu Purururu Puru 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 Ok, desculpe Hum, como é que eu saio daqui? É por aqui não é? Vá Malta Vem todos por aqui Oh, aparentemente não Os gais querem sair daqui mas não pode ser por aqui Portanto, pode ser por aqui, certo? Tiro livre Exatamente, aparentemente, iup, umas escadas Ok malta, vamos sair pelo sítio mais complicado Ai não, não, nós temos que encontrar mais nerds, não é? Não são só estes Aparentemente eles não os estão a seguir, mas pronto Vá para a sala de controlo do cemitério Ok, uou, isto é perigoso Ah, tuto man, eu só lhe toquei Não aconteceu nada, calma Exatamente, desfaqueia Isto parece um jogo daqueles tipo 2D da Nintendo, da Super Nintendo Ou o que carasso, mas é giro E assim, este aspecto Mas vocês já vão ver o que é que nós vamos poder aqui no Ative os controles do cemitério, é muito bom mesmo Portanto, uuh, uuh, observai É muito bom mesmo Ah, calma, eu quase que esmagava estes gás Portanto, nós vamos poder controlar este tipo de coisas Eu vou destruir o que é que nós vamos poder Yeah, yeah, pois vais Ups É muito divertido Portanto, este aqui Atravessa aquilo e... Ah, não, é divertido Vamos dizer que é, vamos admitir Até é divertido, certo? Ah, desviou-se o malandro Mas eu consegui apanhá-la Segundamente Acho um caminho para fora do cemitério Ok, vamos abrir isto Uou, de repente fiz teleportar aqui Aparentemente Procuro o labirinto pelos nerds Penso que era o que dizia Ah, eu tenho que usar estes botões, penso eu E temos que ouvi-los com atenção Infelizmente, com este som irritante E é um cado difícil de ouvi-los com atenção Para ver onde é que os gás estão, não é? Mas pronto Dá-me impressão que eles estão deste lado Pelo menos é o que parece Parece que estão tipo do outro lado desta parede Oh my god, estes olhos são tipo Um bocado assustadores ali nos quadros Ok, isto é um bec sem saída Infelizmente a porta não se fecha atrás de nós Seria um bocado arrepiante Se esta porta se fechasse atrás de nós E nós chegássemos ali preso para sempre com o quadro Com estes quadros com os olhos que se mexem Agora costumo, era bastante assustador os quadros com os olhos que se mexem um bocado Apesar de ser assim um jogo mais simpático e tal Tipo, encontrei o Bucconi, encontrei o Fatty Porque é que vocês se perdem de mim? Porque é que vocês não me seguem simplesmente? Quer dizer, tudo isto poderia ser evitado Se vocês simplesmente me seguissem um bocadinho Em vez de estarem, não é? Envolverem-se em labirintos e estátuas que se mexem e tal Nomeadamente os olhos, não é? Mas rapá, lá para o Catano O que é isto? Isto é alguma coisa? Não, parece uma alavanca E provavelmente é, mas não funciona Portanto, onde é que o gajo está? Vamos ter que abrir todas as alavancas aparentemente E eu acho que já dei a volta ao mapa Ah, ainda não abri isto Ah, já abri já, isto é aquela que... Exato Ok, Fatty, estás atrás de mim? Estás sim senhor, vamos abrir isto então Ah, abre lá isto man, estás-te a passar Ok, eu acho que já tinha aberto esta Realmente nós já tínhamos visto esta Vamos por aqui Yeah, já estás aqui Escuto-te para fora do labirinto Ok, portanto, fora do labirinto Que é... Ora bem Aqui, penso eu Já não me lembro bem Mas acho que é aqui Portanto, abrimos isto E... Exatamente, está ali uma porta, penso eu Ok, vamos malta Portanto, estamos aqui todos Fora do labirinto Não, aparentemente não podemos Ir para ali Portanto, vamos ter que arranjar maneira De... Ir pois Para aquele lado Ok, felizmente Eu tenho mais ou menos um radar Que mostra Exatamente como ir para ali Felizmente Não é? Ora bem, é por aqui Cá está... Espero que eles me estejam a seguir Por alguma razão eu estou a ver ali um Oh meu Deus, um deles ficou preso Ok, whatever Não me interessa Eu acho que nós não precisamos Tê-los mesmo mesmo atrás de nós E há, mas aquele claramente ficou preso De ver aquele lá Oh meu Deus Olha, e agora consegui libertá-lo Aparentemente Ou ele decidiu começar a mexer-se Mas de qualquer maneira Oh meu Deus, eu tenho mesmo que esperar por eles Eu cheguei aqui ao fim, certo? Nós supostamente temos que ir para aqui Mas aparentemente O gajo perdeu-se Oh meu Deus Por que ele não me segue, mano? Amigo Ando lá Não sejas otário Ando cá Exatamente O gajo a correr é É demais É qualquer coisa mesmo Ora bem Pronto, malta é aqui Estão a ver? É aqui a saída Ficaram com... Agora já consigo abrir a porta Ok Desactivo todos os mineiros Ok, malta é assim Vocês não levem com os mineiros na cara Deixem isso para mim Acreditem Não querem levar com os mineiros na cara Deem-me cá Oh Calma, oh Ok, ok Ok, ok Nós conseguimos Agora vamos ficar aqui Exatamente Vamos passar Oh my god Eu acho que vou levar com o papo Não, oh my god Eu sabia Não leves outra vez Oh my Aqui por cima Tipo Calma, como é que eu já tive? Ah Tenho que subir isto E provavelmente Ah, tenho aqui Tenho que andar à porrada Com menos de metade da vida Isto não é grande ideia Até porque estes gajos Os jox, apesar deste aqui parecer Bastante fraquinho Os jox são bastante lixados para a porrada Está bem Yep, ele está-me a dar uma cola Ele vai-me dar uma coça E eu a pensar que como era só um Não ia ser assim tão difícil E ao menos ele vai dropar uma cola Certo? Certo? Exatamente Muito bem Claro que não ganhei muito mais vida Mas é ótimo Por favor Esta música é tão irritante Desactive os mineiros Os mineiros Os mineiros restantes Ok, ora bem Eu tenho... Mas já sabia Tem que andar mais à porrada Felizmente Quantas mais pessoas eu tiver que bater Mais vida eu vou ganhar Se não me deixar aqueles maçães Oh my god Este gajo tem um taco de baseball Felizmente Ele tem um taco de baseball Portanto podemos metê-lo inconsciente Drapa-me Ele drapa a cola Sim, exatamente Desativar o mineiro Lá está Desativamos o mineiro Ok Vamos entupinhar o taco de baseball Se ele ainda estiver ali Eu espero que sim Exatamente Estais aqui E vamos bater no último gajo Que eu tenho a certeza Que está aqui mais... Exatamente E este aqui já é dos mais fortes Este aqui já é dos... Ya Este aqui já é dos jogos mais fortes Dos... Dos desportistas mais... Lixados para a porrada Eles não são assim tão bons a andar à porrada A verdade é que tipo Daqueles que são mesmo muito bons a andar à porrada Até que se calhar são os ricos Porque praticam boxe Mas... Mesmo eles não eram muito difíceis Acaba por ser bastante fácil de derrotar a maior parte do pessoal à porrada neste jogo Ahm... Claro que temos o Russell Que é assim tipo O ganda besta E os perfeitos Que nos... Basicamente contra atacam quase sempre Não é? Os adultos costumam ser um bocado mais complicados de... De bater Mas... Ya... Não é assim muito difícil andar à porrada neste jogo Oh my god A sério que eles já se perderam outra vez? Não... Estão aqui Pfff... Ok... Escola dos nerds para fora da diversão Ok... Infelizmente não foi assim tão difícil Não é? Vamos partir isto Isto realmente tinha mesmo cara de quem... De quem se partia E... Aparentemente estamos num palco Ok... Num palco E temos a plateia toda... Oh my god Daquela rapariga estava morta naquela foto Ou com os olhos todos brancos Com sangue 25 dólares Respeito pelos fortões Menos 10 Na boa Eu também não quero que eles me respeitem Eu só quero que eles... Levem uma coça minga Porque é isso que... Basicamente é isso que interessa neste jogo E neste adulto? Homem... Estás-te a passar? As coisas... Oh... Ikea Hummm... Vamos bater Acho que este aqui é dos townies É tipo uma... Pronto Basicamente é... É como se fosse a facção A faction da cidade Não é? Temos os adultos Que nós batemos nos adultos Que somos logo... Não é? Pronto Apenhados na polícia Bem logo atrás nós Mas também temos uma faction mesmo dentro da cidade Que são os townies Mas... Isso aí é outro assunto Para outro capítulo Spoiler É outro capítulo Para já vamos nos preocupar Mas é com os... Os desportistas E mesmo com os nerds Apesar dos nerds já serem da nossa equipa Não é? Nunca se sabe Eles são um bocado traiçoeiros E... Para caso não Eles são porreios São uns gajos fixos Perdem-se em labirintos E... Perdem-se a olhar para... Para eles próprios Ao espelho Que eu não compreendo muito bem Porque... Eles realmente não oferecem A grande... Sei lá... Como é que eu ia dizer? Nada Não oferecem nada Pronto Para se atraírem pelo espelho A si próprios Mas pronto Se calhar eles gostam Gostam do seu corpo É o que interessa É a parte mais importante É vocês gostarem do vosso próprio corpo Muito bem Sigam o conselho dos nerds Sigam o exemplo aliás Porque eles não aconselharam nada Mas sigam o exemplo dos nerds Gostem do vosso corpo Seja ele como for Seja ele como for E vamos apanhar o... O autocarro para a escola Porque temos que dormir Ok... Estamos na escola E que só temos mesmo Uma ajudinha 3 E o desafio dos greasers Espera... O desafio dos greasers? Eu não quero fazer o desafio Eu queria fazer o desafio dos fortões Mas acho que isso aparentemente É só de manhã E temos uma ajudinha 3 Ah pois é A ajudinha 3 É o tipo que nos ensina os golpes E ah vamos... Vamos aprender aqui um golpe novo E lá vem claro O perfeito atrás de nós Ah... Mas nós conseguimos Como é... Oh... Não... Não... Aquele não era afinal um perfeito Ótimo ainda bem Aparentemente eu não sou o único Que anda... Ah... Ah... Aqui... Portanto... Ilegalmente... Se é que podemos chamar-lhe ilegal claro Vamos então aprender um novo golpe Dá-me um transistor Claro que sim amigo Ora bem... Que golpe espetacular É que ele nos vai ensinar agora Hum... Ups... Nope... Isto é exatamente aquilo Que ele nos ensinou da outra vez Ah... Um pontapé Eu acho que já tinha visto Alguém usar isto comigo Contra mim aliás É um golpe bom É um golpe bastante bom Não sei até quanto é Que me vai dar muito jeito Mas o chute forte Chute forte foi desbloqueado O que é ótimo Talvez nos dê mais jeito Do que eu estou agora a imaginar Mas... Realmente por exemplo Este aqui... Vou-vos exemplificar portanto Este aqui dá bastante jeito Este aqui... Já não... Já não estou a ver até quanto é Que me vai dar muito jeito Porque eu gosto muito mais De os mandar ao chão e tal É engraçado que eu usei estes gajos Como cobaias Dos meus golpes novos Coitados estes gajos Não... Estás de pago na atacar meu Oh my god Oh pá... É assim... Eu sempre fui inclinado Para vocês A verdade é essa Vocês são... Ok... Vou usar o golpe novo Oh... Falhei... E tu? Vais ficar a olhar para os teus amigos Alá uma porrada? Não os vais ajudar? Que tipo de amiga és tu man? Que tipo de amiga és tu man? Que tipo de amiga és tu Que deixa os teus amigos Levarem porrada de um gajo qualquer Muito mais pequeno que vocês E... Aparentemente bastante mais fraquinho Porque é só um Porque é só um e vocês são três Não é? E os abandona Que tipo de amigo és tu man? Que tipo? Oh meu deus Olá perfeito Como é que é isso? Oh calma Os vais ir atrás de mim Eu por alguma razão tentei placá-lo Mas... Ah... Lembrem-me que realmente Isso não funciona nos perfeitos Eu tentei Eu não me lembrei e impedi Não... Eu lembrei-me mas tentei na mesma Como é óbvio Não dá para placar os perfeitos Da maneira que eu tentei Infelizmente Whatever... Vamos então dormir E... E vou fazer Vamos ver que tipo de missões é que temos Ahm... Para... No dia a seguir Vá... No dia a seguir Vá... Uau... Já... Parece que dorme-se já Um bocadinho Ok... Que missões é que temos? Desafio dos Grizzers Desafio dos Fortões Paparazzi Ora bem... Sendo que eu já estou a gravar há algum tempo E obviamente não estou a gravar há duas horas Claro... Como das últimas vezes que gravei isto Mas... Eu também não estou a planear gravar muito agora Duas horas outra vez Nem nada disso Estou mesmo a planear gravar tipo uma hora Qualquer coisa Se calhar já estou a gravar há quase duas horas Eu não faço a mínima Por acaso até vou ver as horas Não consigo ver as horas Vou carregar no botão errado acho eu Não, não estou nada realmente isto Este time não está a funcionar como devia Mas não interessa Deixa eu ver se eu consigo assim Não dá Este time não está a funcionar como devia Ou assim Não faço a mínima mas o que interessa É que eu não consigo ver as horas agora Mas eu antes de parar de gravar Gostava de fazer o desafio dos Fortões Só mesmo porque... Não sei... Gosto de desafios Não quero fazer uma missão agora Até porque a missão chamada Paparazzi Primeiro não estou a ver qual é E portanto tenho medo que seja uma Que demore algum tempo Logo vamos fazer o desafio dos Fortões Que eu até acho que é tipo uma partida de basket Ou assim Não tenho bem a certeza Mas... Não sei que dá para jogar basket neste jogo E muito provavelmente é esse de tal desafio Mas quem sabe Ora bem Que aula é que temos? Oh oficina Não! Vamos fazer aula da oficina Vamos fazer aula da oficina Vamos fazer aula da oficina E muito provavelmente vamos falhá-la claro Mas... Não sei... É tão... Parece fácil Olá... Então alguém vai isso Um gajo disse olá Parece fácil aula da oficina Mas não é mano Eu não consigo acertar-lhe Sim eu sei que é suposto Exato Já sabíamos que ele não trabalha em carros Exato É para adultos Eu só tenho 15 anos Ainda falta um bocado não é? Ora bem Isto... Isto supostamente é muito fácil É só realizar o que aparece no ecrã Mas é difícil para mim Para alguma razão Fazer isto Exatamente É o que eu digo Não funciona Não funciona Não percebo Tento novamente Isto vai me falhar outra vez E eu vou-me passar Vou-me passar com isto malta Eu vou-me passar com isto Lá está Não dá Não consigo Eu estou a rodar Tudo direito Não dá Ok Vá Começar Ok Foz guess man Eu não percebo Como é que isto funciona Fudo Puta Porquê é que só me dão 3 tentativas man Deem-me tipo 40 Exatamente Era nisto que eu estava a pensar Em bater neste gajo Vá Dá-lhe uma tareia também Vá vamos ajudar-lhe uma tareia É isso Andam-lhe a... Boa Sim senhor Toma Estúpido Ok agora sim Tome mal Ele está a ser rodeado por 3 não Vamos ajudar o gajo Vamos ajudar o gajo Amigo 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 Nas-se pontapés Vamos Oh Ok O gajo realmente agora Eu falo em pontapés Pronto é a única coisa que o gajo faz Toma Já foste Toma Já Ok ótimo Ora bem Falhamos então Vamos fazer o desafio dos fortões E vamos parar de gravar Infelizmente não consegui então Aparentemente A aula da oficina E eu ainda não percebi qual é o truco E não sei porque é que falho Porque eu faço exatamente aquilo que me pede Mas não funciona simplesmente E como estão a ver os fortões estão tipo a dar-me forte Estão a empurrar-me por todos os lados e tal Mas é na boa não me leva mal Desafio dos fortões Vamos ver o que é que é O desafio Ei Só os atletas estão permitidos aqui O que é que eu sou melhor do que nenhum de vocês perderem Oh sim Como é que a gente liga-te em um jogo de dodgeball Oh dodgeball Ok aparentemente o desafio é dodgeball E eu tenho que colar a minha equipa de nerds Porque não É É E Pá dodgeball eu já não lembro bem como é que se joga Mas eu acho que isto é fácil Ok tiro-lhe a bola Sim senhor E agora Não era suposto Exatamente Ok vamos Yey Yey Vai apanhar a bola Dá-me a bola Claramente este gajo é muito mais forte que eu Mas eu consigo tipo tirar-lhe a bola com maior das facilidades É giro Ok você venceu Placar 1-0 Ah não Placar 1-0 Ok Tira-lhe a bola Facile-me Ah o gajo ia-me dar um burro Mas que é isto Apanhar a bola outra vez Exatamente Ah o gajo apanhou Oh my god Phonic se ele ilumina um dos meus gajos Ok Não 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 Fogo oh my god Eu vai-me iluminar todos Yep iluminou-me todos Ok um bom Ok um bom Um bom Eu agora tenho que ver Vou ter que mesmo carregar na ajuda Mas pronto Qual é a ajuda Onde é que eu carrego na ajuda Está aqui Nope Oh ok Controles de defesa Pegar, esquivar, desviar Portanto Ya eu quero carregar no A para conseguir agarrar na bola Ou no B para esquivar ou no X para desviar Ok tanto faz Portanto é espamar um dos botões Exceto o Y que não faz nada Ok tudo bem Pegar a bola Estás-te a passar Puff Ótimo Ótimo Ok tu não estás à espera Exatamente não estavas à espera E tu também não Pois não Nenhum deles estava bem à espera Ok 2-1 Nós conseguimos Ah isto já ganhamos Ótimo Aparentemente são só 3 jogos Ok você ganhou Eu acho que você pode usar o clube Al E aí posso usar o clube Obrigado Eu vou ter certeza de te visitar Ok aparentemente ganhamos um clube Agora qual é eu não tenho a certeza Ah isto Você ganhou o clube dos fortões Eu não estou a ver onde é que isto é agora Para ser honesto Mas podemos dormir ali agora Em vez de dormirmos no nosso dormitório Que é espetacular Temos bolas É um ginásio Basicamente é assim um pequeno ginásio Que nós desbloqueamos Ótimo ainda bem Pois é realmente Eu lembrei-me agora Que o desafio das factions Costuma desbloquear-nos Tipo novas Novas localizações Para dormirmos e tal E para gravarmos o jogo Que não é nada especial Para ser honesto Tipo não me interessa assim minimamente Porque a maior parte das vezes Porque a maior parte das vezes eu gravo no meu quarto mesmo do jogo E não propriamente tipo no farol que eu tenho Não é bem o farol Mas pronto é aquela casa que nós conseguimos dos mauricinhos E agora pronto Já temos também o clube dos fortões Mas realmente para ser honesto Que raramente me interessa Ora bem Temos uma aula Qual é? Fotografia Oh my god Eu odeio essa aula É tão má Ok Não é assim tão má Mas tipo é andar pela escola a tirar fotos Quem é que quer fazer isso? Ninguém Exato Lá está Portanto eu vou Veja só agora que eu reparei As árvores são mesmo muito verdes Agora as folhas Está giro É primavera pronto Acontece não é? Ok Vamos então gravar o nosso jogo E vamos parar de gravar Porque eu já estou a gravar há algum tempo E sinto que esta sessão não foi Má Quer dizer foi uma sessão razoável Acho eu Acho que foi bastante boa E eu espero que tenham gostado da sessão Espero que tenham se divertido de ver os vídeos E eu vou-vos agradecer por terem visto Não se esqueçam de deixar um like e subscribe E eu vou desencrevar a minha voz Exatamente Portanto fiquem bem E até o próximo vídeo Não é? Que provavelmente vai sair amanhã Vá Fiquem bem e tchau Tchau